A aula de hoje vai falar de aquecimento, de alongamento. É uma aula muito importante. Lembre-se, você sempre tem que fazer aquecimento antes das atividades. Qualquer dúvida, você pode sempre voltar a assistir esse vídeo e outros vídeos de aquecimento. Outra coisa, vamos lembrar um pouquinho antes sobre a pandemia do coronavírus, o Covid-19. O CIRCO DE TODO MUNDO Meu nome é Adilson Caetano, sou o instrutor de circo aqui no CIRCO DE TODO MUNDO. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o aquecimento e o alongamento. O aquecimento é muito importante em qualquer atividade física, porque com ele a gente consegue fazer com que o nosso corpo fique aquecido. E o alongamento é tão importante quanto, porque o alongamento vai trabalhar com a flexibilidade e com a elasticidade do nosso corpo. E assim, evitando lesões, evitando futuros problemas nas articulações. Então é muito importante que antes de qualquer atividade física, a gente faça um alongamento e um aquecimento. Ok? E nessa atividade, uma outra coisa muito importante que a gente vai fazer também, é a gente ver, por exemplo, lá na nossa casa, um lugar que seja mais tranquilo para a gente poder fazer, lá no quintal ou na varanda da casa. Ou então, se não tiver um quintal e nem uma varanda, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chegar os móveis para lá e vamos fazer o nosso alongamento e o nosso aquecimento. Outra coisa importante também, você vai convidar uma pessoa responsável por você, o seu pai, a sua mãe, o avô, a titia, o seu irmão, que é muito legal também a gente fazer isso com um acompanhante. Se a gente tiver uma pessoa que nos ajude ali durante os movimentos de aquecimento e de alongamento, fica mais prazeroso, fica mais tranquilo e muito mais interessante de fazer, certo? Vamos começar então? Olha só, para a gente começar com o nosso aquecimento, o que nós vamos fazer? Vamos movimentar o corpo, né? É importante. Se você tiver em casa, colocar uma música também é legal para poder fazer esse movimento. Então nós vamos começar primeiro com o movimento de braço. Vamos alongar o nosso braço, né? Assim, sempre mantendo o ritmo. Estica bem lá na frente. Vamos contar um tempo de oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora o outro. Relaxou aqui. Vamos fazer o outro agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Vamos relaxar aqui de novo na cintura. Agora nós vamos alongar um pouco aqui a nossa munheca, né? A nossa, a nossa mão aqui, né? A nossa articulação aqui da mão. Então vamos lá, né? Então nós vamos esticar para trás, né? Com muito cuidado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Vamos fazer o outro agora, hein? Vamos lá. Agora outro braço. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Respira. Outra coisa que eu preciso dizer também, sempre que você estiver fazendo qualquer atividade, é a respiração, certo? A respiração, ela é muito importante nesse movimento. Então vamos lá, hein? Agora nós vamos lá atrás, ó. Esticou cá na frente. Agora nós vamos lá atrás. Nós vamos cruzar os dedos lá atrás. Para poder alongar bastante os braços. Então vamos lá, hein? Esticou. Bem em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Ok. Beleza. Agora nós vamos lá em cima. Vamos lá de novo, hein? Ó. Esticou como se quisesse encostar lá no pé. Vamos lá, hein? Esticou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Relaxou. Respira. Vamos lá de novo, hein? Lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ok. Beleza? Vamos dar uma paradinha agora para a gente respirar. Continuar. Então agora nós vamos continuar, né? Com o nosso aquecimento. Nós vamos fazer um trabalho agora com os joelhos, né? Vamos levantar os joelhos até a noite que a gente der conta de levantar, né? Então vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. A mão na cintura relaxa. Vamos lá, hein? Agora nós vamos lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Respirou. Ok. Agora nós vamos fazer um outro movimento ainda com os joelhos, que é de trazer o joelho aqui em cima, ó. Nós vamos fazer com um movimento de dois, dois movimentos com o joelho, ó. Um, dois, 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 um, dois. Ok. Agora nós vamos colocar o braço nessa jogada, cruzando aqui o braço, ó. Como se fosse encostar o cotovelo no joelho. Vamos lá? Respirando sempre. Vamos lá, hein? Agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Agora o outro, hein? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Relaxou? A gente já começou a trabalhar o movimento de joelho, então nós vamos continuar agora fazendo uma leve flexão com os joelhos, que é isso aqui, ó. Pra gente poder continuar com esse movimento, nós vamos fazer, abrir um pouco aqui, né? Vamos abrir um pouco os pés, os pés paralelos aqui com o joelho e aqui com os quadris, né? Com os ombros, fazendo um movimento de flexão. Então nós vamos trabalhar um pouco de joelho e um pouco de quadril agora. Lembrando que a coluna, ela tem sempre que estar ereta, né? Ela tem que estar fazendo uma linha reta aqui com o meu corpo. Pra evitar também lesões na coluna, dores lombares, essas coisas. Então o que nós vamos fazer agora? Uma leve flexão, nós vamos fazer um pequeno agachamento. Primeiro vamos fazer com a mão na cintura. Olha lá, ó. Então vai ser assim, comecei aqui reto e vou abaixar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Beleza, relaxou um pouco. Vamos fazer mais uma sequênciazinha pra ver se dá certo? Vamos lá, hein? Respira. Importante, muito importante a respiração. Vamos lá, hein? De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Relaxou, voltou aqui de novo. Dá uma balançadinha na perna pra dar uma relaxadinha. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer esse mesmo movimento com o braço esticado lá na frente. Agora vai dificultar um pouquinho mais. Vamos lá, hein? Mesma coisa, a coluna é reta, né? A coluna é reta aqui com o nosso corpo. O braço lá na frente. Lembrar de abrir um pouco os pés, né? Para os pés ficarem paralelos, né? E flexionar um pouco o joelho. E vamos lá, então, hein? O braço lá na frente. Então vamos lá, hein? Começou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok, beleza. Dá uma relaxadinha. Beleza. Vamos fazer mais uma vez, então? Esse exercício é legal, hein? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxa de novo, respira. E agora nós vamos fazer um outro movimento agora de agachamento também, de joelhos, de perna e de quadris. E vai ser assim, ó. Então vamos fazer agora lateral, né? Vou colocar o meu pé aqui paralelo com o outro, né? Isso. E nós vamos fazer um leve agachamento também, assim, ó. A mão na cintura. Vamos lá, hein? Atenção, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Relaxou um pouquinho. Respirou. Vamos lá de novo. Mais uma vez, hein? Vamos lá, hein, de novo. A mão na cintura. E vai, ó. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Relaxou. Respirou. Agora vamos fazer para o outro lado, para a outra perna. A mesma coisa. Peço paralelo aqui, né? A perna da frente com o outro. E vamos lá, hein? Respira. E vai. A mão na cintura. E foi. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou. Relaxou. Respirou. Vamos fazer mais uma sequência? Vamos lá, hein? Só mais uma vez. Vamos lá, mesma coisa. E vai. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Muito bom. Já noção um pouco. Olha só. E uma coisa que é muito importante também, quando a gente está fazendo uma atividade física, é entender o nosso corpo. Por exemplo, às vezes a gente pode sentir a vontade, a necessidade de tomar uma água. Então, você pode ir lá tomar um pouquinho de água. Não muito, porque também não faz bem. Um pouquinho de água. Lembrar sempre da respiração, que isso é muito importante. Eu vou estar sempre falando da questão da respiração, que ela te ajuda na concentração. Ela te ajuda a diminuir a frequência dos batimentos cardíacos. Além de ser muito relaxante. É importantíssimo essa questão da respiração. E outra coisa, você entender o seu corpo, respeitar o seu corpo, respeitar o tempo do seu corpo. Isso é muito importante também. Porque agora nós vamos partir para um movimento que ele é um pouco mais agitado. Ok? Agora nós vamos simular como se a gente estivesse pulando corda. Como a gente está dentro de casa, e a gente não vai poder pular corda dentro de casa, que vai esbarrar nos móveis e tal, e derrubar as coisas, não vai ser legal. Então, nós vamos simular esse movimento de pular corda. Como que ele é? Então, é importante também agora nesse movimento, sempre respeitar aqui a questão da flexão dos joelhos, né? Que a gente já deu uma aquecida mesmo, é tão bem legal, mas não vamos esquecer disso não. Então, vamos lá, hein? Olha só como que é. Imagine que você tem uma corda nas suas mãos, e que você vai fazer esse movimento. Vamos lá, hein? Ó, e foi. Um, dois, três, quatro, sete, sete, oito. Vamos de novo fazer? Então, vamos lá, hein? Outro movimento, ó. De pular corda. Vamos repetir, ó. Imagine que a corda está nas suas mãos, e que ela está passando embaixo dos seus pés. Vamos lá, ó. É legal, ó. Vai aí. Um, dois, três, quatro, sete, sete, oito. Ok? Agora vamos fazer um outro movimento um pouco mais complicado. Nós vamos fechar e abrir as pernas. Ok? Vamos lá, então, hein? Ó, assim, ó. Um, dois, três, quatro, sete, sete, oito. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, sete, oito. Beleza? Então, esse é o movimento que a gente vai fazer em casa, e com muita tranquilidade, com muita calma, né? Sempre lembrando de respirar. Então, continuando o nosso movimento de pular corda, o nosso simulado aqui de pular corda, né? Agora nós vamos dar uma aceleradinha, para a gente poder aquecer mesmo de verdade agora, né? Porque a gente já vem se aquecendo, agora a gente vai dar mais uma aquecida, para a gente dar uma acelerada no movimento. Então, vamos lá, hein? Agora nós vamos fazer em movimento de tesoura, para frente e para trás. Ok? Então, vamos lá, hein? Ó, assim, ó. Né? Agora eu não contei, né? Mas agora eu vou contar, hein? Vamos lá, preste atenção, hein? Também tem que ter uma acelerada na sua motora ou gol, hein? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos mais uma vez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Agora vamos tentar fazer isso com o pé só? Vamos lá, hein? Vamos ver se dá, hein? É difícil, hein? Vamos tentar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parou, respira. Agora vamos fazer com o outro pé agora? Vamos ver se dá? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora o que nós vamos fazer agora? Então vamos simular uma corridinha, bem devagarinho, no lugar, sem correr. E então vamos desacelerar esse nosso aquecimento. Bem devagarzinho. Respirando. Sempre respirando. Agora a gente vai começar a desacelerar. Vamos começar a meio que andar. E sentir esse desaceleramento do nosso corpo, da nossa respiração. O embatimento cardíaco. Isso é muito importante. Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Convide lá seu pai, sua mãe, uma pessoa que é responsável por você. Para poder estar te ajudando nesse movimento, né? Porque ele é muito importante. Acho que a sua família também vai gostar. Mantenha o corpo, a forma e faz o exercício físico. Ok? Até a próxima.